Agora vamos para as vantagens e desvantagens, exatamente para você saber a diferença, então, do minoxidio oral, e para a diferença do tópico, para você ver o que é mais legal para você, o que é mais interessante, por que tem essa variação, qual caso seria legal tomar, só para vocês terem noção aí se vale a pena ou não, ou se o seu caso é para usar o oral ou não. Primeiramente, o que os médicos já disseram aí, que o minoxidio oral tem a potência muito maior, então os efeitos para o cabelo no minoxidio oral é muito maior do que a loção tópica. Então, às vezes, se a pessoa não está tendo resultado com o minoxidio ali que você passa no cabelo, é interessante que utilize o minoxidio oral, por que ele tem uma potência maior, uma ação maior no corpo. Então, essa é a primeira parte aí, por que uma porcentagem que eu estava vendo os médicos falar, que geralmente o minoxidio que a gente coloca no cabelo é uma média de 60% das pessoas que têm um resultado satisfatório. Então, parece que a porcentagem, acho que para quem usa o oral, é de 90% a 85%. Então, a chance dele funcionar é maior e a potência do medicamento é melhor. Então, a segunda vantagem também é que a melhor eficácia do medicamento é exatamente por causa dessas probabilidades, dessas proporções. E também, muita gente prefere usar o minoxidio oral exatamente por causa que é mais fácil a administração, porque muita gente, aquele processo de pingar o produto no cabelo, fica com o cabelo molhado, aí a loção é em álcool, aí estraga o cabelo, o cabelo fica meio duro, fica meio opaco, aí fica meio melado também, como você acabou de passar. Fica meio melado, então, assim, muita gente tem problema com isso. Às vezes, o cara quer fazer um penteado diferente, quer arrumar o cabelo para sair e acabar não acontecendo, porque mole o cabelo ali, ele fica meio estranho. Também, para quem tem uma calvície também já considerável, o cabelo, quando mole, ele fica mais ralo ainda, porque o cabelo já está ralo, aí você mole, aí fica pior ainda. Então, muita gente que está querendo fazer o tratamento, fica muito irritada e fica, às vezes, acaba acabando e para de fazer o tratamento exatamente por causa dessa aplicação. E no caso do oral, você vai lá, toma o comprimidinho ali e acabou, né? O comprimido seria uma vez por dia? É igual. Igual o finasterida, no caso, né? É, porque no meu oxigil... Você tem que usar duas vezes. O tópico recomendado, você pode usar uma vez, mas o recomendado é que você use duas. Então, tirando essa questão de já demorar mais para você conseguir aplicar no seu cabelo todos esses transtornos de melar e tudo mais, ainda você não vai precisar fazer isso duas vezes, perder esse tempo e ter esses problemas de o cabelo ficar estranho, ficar melado, etc, que você vai só tomar uma vezinha só por dia ali muito mais rápido, né? Exatamente. Mas... Tem músicas negativas. Nada é perfeito, nada é maravilhoso. Tudo não terás. Exatamente. Desvantagens aí do nosso grande minox de oral. Primeiramente, mais probabilidade de ter efeitos colaterais no medicamento. Isso é óbvio. Todo medicamento oral, você tem muito mais colaterais do que o que você joga, uma loção tópica que você já bota direto no couro cabeludo, onde a absorção é ali local. Quando você toma ali o oral, ele vai passar no seu corpo inteiro, então as chances de ter colaterais são muito maiores. E aí é um remédio que faz outra coisa no seu corpo. É, então... Então, aí os colaterais. Então, primeiro, antes de a gente falar dos colaterais, explicar quais são os efeitos colaterais que ele pode ter, já que ele vai aumentar esses efeitos. Dentro das pesquisas, poucas pessoas sentiram esses colaterais de uma forma que prejudicassem a vida. Então, assim, pessoas que sentiram realmente esses colaterais. Mas eles são possíveis e podem acontecer, e caso aconteça, provavelmente você não é uma pessoa indicada para usar. Realmente, você pode ter um problema de queda de pressão, exatamente porque já que é um produto para reduzir a pressão, pode ser que se você já tiver uma pessoa que tenha problema com pressão baixa, pode ser que te atrapalhe isso. Então, é uma coisa que pode ocorrer. Eu tenho pressão baixa, talvez eu darei uma zonzeada mais fácil. Então, tem que ver o que vai acontecer. Algumas pessoas tiveram um pouco mais de dor de cabeça, sentindo um pouco de dor de cabeça, o que pode acontecer? Quase todo medicamento dá. Você vê, se você pegar a bula aí de pirona, novalgina, essas coisas aí, qualquer antiviral amatórico pode dar dor de cabeça. Aumento de pelos em outras áreas do corpo, que já que é um produto que vai acelerar e ele está tomando geral, pode ser. Também eu vi um médico que é um dos pioneiros aí, um dos pesquisadores do Brasil sobre o inoxidio oral, falou que são poucos casos que acontecem isso. Os casos que aconteceram também não foi um crescimento de pelo muito grande no corpo, que atrapalhasse muito, mas isso acontece. E ele falou que isso é pior para mulheres, porque mulheres também podem utilizar o inoxidio oral para a questão de cabelo e tal. E ele falou que para mulheres foi pior, porque a mulher já não tem muito pelo, então acaba que, acaba tomando e acaba percebendo mais essa mudança. Então, é algo que pode acontecer. E algumas pessoas podem acontecer um pouquinho de coração acelerado, que é um ataque cardíaco. Mas, como eu disse, esse mesmo médico falou que todos esses colaterais não são vistos em quase, vamos dizer assim, é muito pequena a probabilidade de acontecer isso, mas pode acontecer. É, porque provavelmente esses efeitos colaterais é justamente o que o próprio inoxidio oral para a pressão faz. E como você estava em uma miligrama menor, uma dosagem bem mais baixa, vai ter o mesmo efeito colateral, mas também a probabilidade de você ter isso é mais baixa também, porque você vai estar tomando em uma dosagem bem pequena. Mas sempre é bom você tomar cuidado e, caso não é perceber algum tipo de efeito colateral desses, quando começar a tomar, você sai e procura o seu médico. E aí vai no médico para dar uma olhada, porque, pô, uma coisa é uma dorzinha de cabeça, outra coisa realmente, talvez você comece a ter uns ataques cardíaco, uma arritmia, uma coisa que vai te dar um problemácio. Exatamente. Aí o médico pode fazer duas coisas, ou você não tomar o oral e ir para a loção, ou você baixar a dosagem, e aí você sentir, junto com o médico, sentir se, mesmo com a dosagem um pouco mais baixa, você está tendo resultado, né? Então é isso que você tem que fazer. Isso é uma das vantagens também que eu nem tinha colocado aqui, que pode ser também, porque já que é meio chato, você vai ter que passar no médico, vai ter que fazer em uma farmácia de manipulação, então isso pode ser um pouco mais chato aí, né? Se bem que o minoxidil também, a maioria dos médicos acaba passando minoxidil loção, também por farmácia de manipulação, porque os minoxidils que são usados aqui também são importados, não é legalizado. É difícil confiar também. Então, eles são marcas famosas fora, mas não é legalizado aqui no Brasil, a venda é meio todo só produto que a galera vai lá e compra, então aí acaba acontecendo a questão de falsificação, então esses são os prós e contras aí, mas muitos médicos que mexem aí com o cabelo, que é especializado em calvície, são dermatologistas que são focados nessa área, estão optando pelo minoxidil oral, então é uma tendência aí a galera está tentando passar para o minoxidil oral.